A fonte da praça Dom Pedro II, que havia ficado temporariamente nos jardins do Museu Artístico e Histórico do Maranhão, foi recolocada no seu local de origem. A Mãe d'Água, amazonense, é uma obra de autoria do artista Newton Sá, e tinha sido retirada há quase três anos, no dia 22 de setembro de 2015. Sua volta põe fim a uma verdadeira novela, regada a muita pressão, sobretudo da classe artística da cidade, pelo retorno da peça ao seu local de origem. Na época em que foi retirada, muitos não compreenderam que a medida era necessária para que a escultura fosse protegida e restaurada. Ela precisou receber polimento, que deve ser feito a cada cinco anos. Toda a área da Praça da Mãe d'Água é protegida por tombamento estadual e federal, além de ser reconhecida pela Unesco como patrimônio mundial. As obras têm previsão de entrega para o dia 8 de setembro, data em que São Luís completa 406 anos. Raíssa Oliveira, para o Maranhão, acontece.